Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Tor Bike Center. O sonho nunca acaba. Doutor Balmão Pereira da Silva, combate à criminalidade. Tribunal paralelo em Colcalinha. A morte da Vitória Regia é esclarecida pela polícia civil. Novamente uma quadrilha, uma facção criminosa. Isso mesmo, Inácio. As investigações apontam que funcionava um verdadeiro tribunal paralelo mesmo, a margem totalmente da lei. E eles simplesmente executavam os desafetos, executavam simpatizantes e pessoas que não se enquadravam nas regras da organização. Então, ficou bem evidenciado que a morte dessa jovem foi com esses requisitos, com esses requintes de crueldade. Doutor Balmão, nesse caso específico, quantas pessoas serão indiciadas pela morte da Vitória? Então, Inácio, nós representamos pela prisão temporária de quatro adultos. E aí o judiciário local deferiu, depois do parecer do Ministério Público. E aí temos também identificado uma jovem, um adolescente de 17 anos, que foi também solicitada ao Ministério Público a internação provisória. Na verdade, o Ministério Público representou o judiciário e aí também foi deferido devido aos elementos que já estão robustos no inquérito policial. E aí, então, foram quatro adultos, quatro homens e essa adolescente apreendida. Doutor Balmão, é bom salientar aos jovens. Se alguém entra para essa facção, dificilmente sai, porque existe lá um tribunal que pune aquele que vai contra os integrantes da facção. Isso é um perigo. Sem dúvida, Inácio. Na verdade, é uma ilusão toda essa situação de organização criminosa, um falso poder que é repassado aos seus integrantes. E isso faz com que o jovem, às vezes, sem o devido amadurecimento, ele acabe ingressando, querendo status, querendo posição. E aí, depois de dentro da organização, para sair existem outras regras e também essas regras são pesadas. O tal do termo que eles utilizam de rasgar a camisa. Muitas vezes, rasgar a camisa, o jovem que pretende sair da organização tem que cometer um outro crime para abandonar a instituição paralela. Então, na verdade, o combate ao crime em Cocalinho permanece por parte da Polícia Civil e Polícia Militar. Justamente, Inácio. Então, nós temos visto lá que tanto a Polícia Militar, de forma honrosa, tem feito bastante prisão ali no município. E aí a gente, também seguindo essa mesma temática, agora com as investigações cada vez mais robustas. E nesse caso específico da Vitória, foi bastante importante porque ela, antes de ser executada, ela compareceu na delegacia e prestou lá as informações dos possíveis autores do crime que iriam fazer com ela. Então, isso foi extremamente importante para o deferimento dessas ordens judiciais. Interessante que a polícia tentou salvar a vida da menina, mandando ela embora da cidade, mas ela voltou para morrer. Justamente, Inácio. Então, ela procurou refúgio na delegacia. Nós a acolhemos, encaminhamos para fazer exame de corpo de delito. E aí, junto à assistência social do município, nós conseguimos a passagem para ela. Ela saiu do município, no entanto, a gente foi surpreendido aí com o retorno dela e a execução no dia 8 do 2 deste mês. Ainda, o senhor tem um prazo para a conclusão desse inquérito? Justamente. Então, agora com as prisões temporárias decretadas, nós temos aí o prazo de 30 dias, mas a gente acredita que os elementos já coletados, já estão bem robustos aí para o indiciamento e até mesmo para que esses suspeitos sejam encaminhados ao tribunal do júri. Algum deles chegou a confessar algum fato? Não, Inácio. Então, isso é bem comum na prática das organizações criminosas. Eles negam, obviamente, muitos preferem ficar em silêncio, mas a gente tem imagens, a gente tem as declarações da jovem, a gente tem o corpo dela, que ultimamente eles têm sumido com os corpos das vítimas. Então, são vários elementos que levam, sim, a essa dinâmica e concretiza todo esse trabalho policial que tem se desenvolvido. Doutor Vamon, e a questão do desaparecimento do Diogo Rosendo de Souza em novembro do ano passado, como estão as investigações? Essas investigações, elas avançaram bastante, entendeu? A gente, com as informações que já foram coletadas, nós já podemos ter um indicativo de que ele foi assassinado, confundido com integrante de facção rival, e teve o corpo ocultado. Então, a gente tem feito diligência com o objetivo de localizar os respostos mortais da vítima. Prisões temporárias também foram decretadas ao longo das investigações. Tivemos o cumprimento de três prisões temporárias, outros dois estão foragidos, mas a gente segue avançando com o caso, e tudo leva a crer mesmo que ele foi executado e que o corpo ocultou. E seriam os mesmos membros dessa facção criminosa atuante em Cocalim? Sim, faz parte do mesmo grupo aí, que está situado ali no município, um grupo criminoso que tem realmente montado um tribunal paralelo, e pouco importa para eles. A mera suspeita de ser integrante de facção rival já vira motivo para que a pessoa seja morta. Resumo, é gente perigosa, deveria estar segregada. Sem dúvida, e a gente tem que trabalhar duro para que retirem de circulação essas pessoas ali do convívio ali do município de Cocalim. Acesse noticiasinterativa.com.br, o seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Tor Bike Center. O sonho nunca acaba. Ajude a produzir mais e melhores notícias. Sabe como? Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificação e saiba tudo em primeira mão. Ah, não esqueça de dar o seu joinha. O YouTube prioriza nossas matérias e nos dá ânimo em oferecer a você mais notícias da região. Inter-rativa. Só. Só novidade.